E olha, a polícia rodoviária apreendeu 400 quilos de maconha ontem em rancharia. A droga, pessoal, era transportada por um homem e uma mulher que foram abordados numa fiscalização. A maconha estava no porta-malas desse carro, como a gente está vendo. Os dois foram presos em flagrante e o carro foi apreendido.